E lá, lara lara, e lá, lara 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 Aê! População boa no Brasil! Vamos começando mais um vídeo aqui no canal, que vocês mais um Vale Tudo! Vale, vale tudo! Muito bem, nano! Estamos em fevereiro, isso! Mês de carnaval! Eu gravei umas músicas de carnaval Deixa eu ver as músicas, aquele emote que eu gravei Ah, ainda vai ao ar! Ah, mas já foi ao ar no Facebook no ano passado Mas a gente toca aí qualquer música que eu gravei, que eu não lembro mais Você tem, você tem que me dar seu coração Vai, 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 carnaval! Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu Deus não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é uma mania que as pessoas têm Se me ajudar, se me ajudar, se não sou, senhor, eu não pensaria mais no amor Se me ajudar, se não sou, senhor, eu não pensaria mais no amor Nando! Sabe o que que eu pensaria? Que a nossa balada não ligou O que que aconteceu? O que que aconteceu com a nossa balada? Primeiro Vale Tudo do ano e não tem balada Como pode uma coisa dessa? A balada... Cadê a balada? Eu tenho balada... Eu tenho balada... Aê! Agora nós tenho balada... Muito bem... Muito bem, muito bem... Agora se agora... Agora tá tudo muito bonito, tudo muito colorido para o carnaval Deixa eu sujeitar aqui na minha gravata Minha gravata não é uma gravata bonita Não, isso é inveja É inveja, olha Gravata do Mickey Aê! A gravata do Mickey Isso sim é gravata Essa conversa, fiada Olha, vem cá, vem cá Você sabe quem tem uma gravata do Mickey? Se queira, júlio Você acha que pode uma coisa dessa? O primeiro programa que ele fez nacional Ai, o meu irmão Ele... Não, essa música é nova Não pode ser tocada ainda Presta atenção Ah, a gente tava falando do Siqueira Júlio Primeiro programa que ele fez nacional Ele usou uma gravata do Mickey Tá me copiando? Eu uso essa gravata já tem o quê? Anos, anos Não pode uma coisa dessa? Como não... Ah! Você quer... Você tá mandando o meu programa? Vai, mostra! Deixa eu ver Viu? Aqui, ó Ah, agora eu tô copiando É, tá bom Agora, o que que a gente tem vai... Ah, é... Se queira era... Era só lá no Amazonas Agora tá pro Brasil todo Sensacional Agora, o que 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 aconteceu esses dias lá? Vai ser que a gente não faz jornal genial, não é? Faz tempo? Bom, o que que aconteceu? Esse é o primeiro vale-tudo do ano O que que aconteceu do ano passado até hoje? O que? Que preguiço Que preguiço A nada Olha, nós já fugimos de uma guerra A terceira guerra mundial Como vai, não teve? Quem sabe, sabe Eu nunca vi A usarmos tanto aquele meme lá do Sid da Era do Gelo Nós vamos viver Nós vamos morrer Nós vamos viver Nós vamos morrer A gente vai viver A gente vai morrer É possível Porque, ó Presta aí só Nós começamos o ano, o que? É o terceiro ou quarto dia do ano? Terceira guerra mundial Mas possível, né? Terceira guerra mundial Vem cá, vem cá, vem cá Se caso acontecesse A terceira guerra mundial O que que você faria? Quem sabe, sabe Conhece Quer sumir? O que que teve a barrita? Ah! Saber o que? Saber o que? Não volta lá Vai assumir Vai assumir Saber o que eu? Eu que queria fazer? Se você falar assim Olha, todo mundo vai ter que ir Muito fácil Eu ia chegar lá na guerra Assim, ó Fica assim Isso Eu ia ficar lá assim Ei, ei, ei Quem ia acertar é minha Eu ia ficar pulando lá Duvido que eu ia me acertar Mas claro Depois ainda pegava a marreta Ainda acertava nos outros lá Que sensacional Eu ia ficar pulando lá Eu ia ficar pulando lá Que palhaçada Que vai que teve? Aí Os ânimos da guerra Se acalmaram A gente vai viver! Os ânimos da guerra Se acalmaram Aí a gente Usou o meme do Cid, né? Ei, nós vamos viver! O que acontece depois? Coronavírus Alguém vai morrer! Nós vamos morrer! Lá na China Como é que é a história? Vem cá Não é um jornal genial Mas a gente traz a notícia O que a gente pode fazer? Lá na China Como é que é? Tem um O que? Uma Uma doença Uma doença? Tá bom Um vírus Até porque se chama Coronavírus Tá vendo? Que daí o que acontece? A pessoa Ela espirra Ou ela tosse? Resumindo é febre Ah, ela fica com febre Só que Fala alto É febre? Sim Só dá pra perceber Se você está Do coronavírus Depois você me leva Duas semanas Duas semanas 14 dias Que coisa E aí Depois tem mais o que agora? Hit do carnaval Ou não tem? Esqueceram de fazer O hit do carnaval Não faz mal Eu fiz Essa música é nova Nunca ninguém viu Já vão cantar de novo Essa música é nova É de minha É de minha autoria Aliás Você mostrou Você mostrou essa Essa blusa Só nos bastidores Você mostrou essa blusa Aqui no vídeo também Pato Donald É o melhor do vinho Tudo da Disney Disney patrocina nós Leva nós a Disney Leva nós a Disney Não tem a música lá No Silvio Santos A pipa do vovô não sobe mais Agora eu fiz uma outra música Foi eu que fiz A autoria eu ia Toca aí a do Silvio A pipa do vovô não sobe mais Isso aí A pipa do vovô não sobe mais Não sobe mais Então eu fiz a outra música Quer ver? Quer ver se é boa? Toca aí a música Minha de carretel Você encosta Ela estica Tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar Chega pra lá Assim não dá Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Ha 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 Minha pipa tá no ar Grande E linha grossa Com meu serol Não há quem possa Não encosta Não encosta Com meu serol Não há quem possa Tá com medo o tabaréu É de linha de carretel Tá com medo o tabaréu É de linha de carretel É de linha de carretel Chega! É o Nando VK Eu quero gravar Eu quero gravar essa música Pro carnaval Porque não tem o ritmo do carnaval Se vocês não tinham a pipa Do vovô não sobe mais A minha A minha sobe Como é que é? Tá com medo o tabaréu A minha voa Assim não sabe mais A minha voa O que é que eu vou fazer? A pipa do vovô não Sabe a minha voadora Minha pipa tá no ar Eu não sou boa O que é que a gente fala agora? Hoje nós estamos sem roteiro nenhum Ah! Hã? Hoje nós estamos sem roteiro nenhum Não há que eu tenho Mas aqui tem O que a gente sempre faz Em números romanos Atenção! Se você souber O que é que a gente faz Com o quê? O que a gente sempre faz Em números romanos Você deixa nos comentários Que na próxima vez Que eu vou fazer o vale tudo A ver se você acertou Se você errou Essa segunda vez Que eu pergunto Eu acho que ninguém Eu acho que ninguém Mandou suas respostas Temos abraços pra mandar? Vamos lá Tem um abraço? Eu acho que tem Não tem um abraço Eu vou falar o abraço Você dá um abraço pro povo Você vai abraçar o povo Vem cá, vem cá O Júlio César Conhece o Júlio César? Júlio César Ele é aquele Imperador lá? Não era Imperador Júlio César Ou tinha outro nome? Não era esse o nome? Imperador? Pô, não sei Mas o Júlio César Ele falou pra você Falou pra você Pra mim não? Falou pra você É Pra você Pra você mandar um abraço Não, um abraço não É um alô Não tem alô aqui agora Você pra mandar Pra você mandar um alô Pro povo de Baturité Vai Fala aí Hã? Baturité do Ceará Vá! Muito bem E eu O que que dá esse tema aqui? Eu não sei qual é o nome dessa Não sei se isso aqui é um abraço Que pediu ou não Mas a Raíssa Feliciano Falou que o nome que eu não consegui falar É Raíssa Feliciano Raíssa Feliciano Se eu não consegui falar seu nome Eu tô falando agora Eu sei lá Hã? Eu sei lá Você é doido Você Raíssa Feliciano Não sei se Era pra mandar um abraço Vai mandar um abraço Vai! Dá um abraço Me dá uma colher de chá Gigi Vai um abraço Abraço pra quem? Me dá uma colher de chá Dei Vou nessa Vamos lá Vai! Ele sempre quer abraço Não tô Aí Ih Ih Não entrou dentro da tela Agora Se tiver Pra dar um abraço Pra mais alguém Que eu esqueci Sita-se Muito abraçados Agora Aê! Tinha mais alguma coisa Pra fazer? Não? Só essas palhaçadas mesmo? Bom E agora a gente vai Pro quê? Pro comercial? Mas carnaval Tá chegando Nós estamos em fevereiro Toca as músicas Que eu gravei Vai! Vai! Conjeito vai Se não um dia A casa cai Menina Vai! Conjeito vai Se não um dia A casa cai Menina Vai! Pro comercial! Vai! E te convidar! O senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei que o senhor tem razão de querer A casa pra morar Mas onde eu vou ficar Nesse mundo Ninguém pode por esperar Mas já dizem por aí Que a vida vai melhorar Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O senhor tem a paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Então vem e agora O que a gente faz? Vamos! Oi, oi, oi Um pato Donald passando aqui Oi, oi, oi Sou piquei, mouse Mas... Vamos! No ano passado No ano passado O Jonathan Ele participou aqui do nosso Vale e tudo E brincou da brincadeira Quem foi que disse isso? Ele estava respondendo perguntas De quem disse isso Entre a Dilma e a Dilma e a Indeis Brasil A Dilma e a Indeis Brasil Só que aí ele ficou empatado Parece que ele acertou três E errou três Ou acertou quatro E quatro Não lembro agora Então Aí eu resolvi trazer ele novamente hoje Pra ver se ele Desemparta E ver se ele ganha A nossa brincadeira Vamos fazer a mágica Pra aparecer O telefone É o tempo que Nós vamos Entrando em contato com o Jonathan Vamos lá Apareça O telefone Deixa eu ver Hoje já deve ter alguém Me esperando Pra alingar hoje Deixa eu ver Se agora nada Alô Alô Como vai? Como vai? Jonathan Como vai? Como vai? Tudo bom Muito bem também Ele viu Vai ser aquela mesma brincadeira Vai ser a mesma brincadeira Deixa eu explicar a brincadeira Pro pessoal que não assistiu Naquele dia Isso eu explicaria Por causa que eu tenho um ajudante Aê Hoje tem um ajudante Mas deixa eu falar Tudo bem Ó Vai ser o seguinte Vai ser o seguinte Vamos falar Parece que são Não sei quantas frases são Depende de quanto tempo A gente vai ficar de duração De gravação A gente vai A gente vai falar frases Cala louca A gente vai falar A gente vai falar Alguma frase E O Jonathan Ele vai dizer Quem disse essa frase Se foi o Lula Ou se foi o Bolsonaro Entendeu bem? Hoje vai ser o Lula Ou o Bolsonaro? O Lula O Bolsonaro O Lula Então a gente vai falar Você vai falar as frases E a gente vai adivinhar Quem que falou essa frase Exatamente Posso começar? Vai Primeira frase Ah Pera aí Eu te trouxe de novo Nessa brincadeira Porque na outra Você empatou isso Ah Eu fui contado Eu acerto Amanhã Então Tá vendo? Agora Vamos ver se Trouxe você novamente Pra desempatar Vamos ver Posso começar? Já demorou Vamos lá A polícia só bate Em quem tem que bater Quem disse isso Foi o Bolsonaro Ou quem disse isso Foi o Lula Quem? Nando já deu A opinião dele aqui Responde A polícia A polícia Só bate Em quem tem que bater Foi o Lula O Bolsonaro Vai pensar Que a polícia Pode bater Em qualquer um Sei lá No pensamento Sobre ele Então é o Lula É o Lula A frase A frase foi dita Pelo Lula No dia 7 de outubro De 2010 Durante a cerimônia De evento De batismo Da plataforma P57 O estaleiro Em Angra dos Reis Mas tem até informação Que legal É óbvio Porque o Bolsonaro A polícia Faz o que o Bolsonaro Bate Sei lá É mais ou menos isso Da próxima frase Vamos lá Os economistas Que dizem entender Muito de economia São os mesmos Que levaram o Brasil Para o buraco Os economistas Os Os economistas Que dizem entender Muito de economia São os mesmos Que levaram o Brasil Para o buraco Quem falou isso Dando de aterrissão Os economistas São os mesmos Que levaram o Brasil Para o buraco Exatamente Eu acho Que foi o Bolsonaro Bolsonaro Que respondeu isso Que falou isso Mas pera um pouquinho aí Vamos pensando aqui Qual é o nome Qual é o nome Do seu amigo É Tiburcio Isso lá é o nome De gente Ele é Cristóvão Cristóvão Colombo Eu acho Que foi o Bolsonaro É isso que eu pensei Tá bom Você e ele Então entraram No concesso Você e ele Então entraram No concesso Você disse o Bolsonaro E o seu amigo Também disse o Bolsonaro Vamos ver se vocês acertaram Quem falou isso Foi O Bolsonaro O Bolsonaro Disse isso No último mês de setembro Há uma reportagem No Estadão O sol estava quente Quebrou a nossa cara Agora essa frase é grande Preste atenção Eu estudei hoje Estudou hoje Você não sabia quem era a pergunta Para quem Quem eram as frases De quem falou Você precisou a Dilma E a Inês Brasil Deu mal Próxima Barbaridade É privatizar Por exemplo O Vale do Rio Doce A Vale do Rio Doce Como Fernando Henrique Cardoso fez É privatizar Telecomunicações É entregar nossas reservas Petrolíferas Para o capital externo E a hora que você conseguir A autossuficiência Do petróleo Aqui Essas empresas de fora Vão continuar tirando petróleo A 7 dólares E vendendo a 60 O lucro É deles Bom Isso é Isso é frase Ou é uma Eu esqueço Vamos ver lá A barbaridade É privatizar Pelo meio da frase Eu acho que foi o Bolsonaro Bolsonaro Seu amigo diz o que? Falou que é que sim Eu também acho que é o Bolsonaro Os dois acham que é o Bolsonaro Você acha que é o que? Nando Lula Nando diz que acha que é o Lula Vamos ver O Nando tá aí também? O Nando tá aí também? Nando tá aqui também Vem cá Vem cá É o que ele acha que é? Nando diz que acha que é o Lula Sei lá Tá bom Ele é morto mesmo Não saco? Bolsonaro então Vocês dois Vocês acertaram A frase Ele falou isso Ele falou isso no programa do Jô Uma mulher não pode ser submissa ao homem Por causa de um prato de comida Tem que ser submissa Porque gosta dele Você me atacou? A mulher não pode ser submissa A mulher Uma mulher não pode ser submissa ao homem Por causa de um prato de comida Tem que ser submissa Porque gosta dele Olha Eu acho que o Bolsonaro Não ia falar essas palavras aí Submissas Eu acho que é o Lula Lula E seu amigo diz o que? O que você acha o Lula? Lula Lula e Lula Os dois acham que é o Lula Nando Você acha que é o que? Chuta ué Nem sei eu também Nem eu sei Quanto vai Quem? Uma mulher não pode ser submissa ao homem Por causa de um prato de comida Tem que ser submissa Porque gosta de ser Não sabe? Vocês disseram Lula, né? Vamos ver se é o Lula Acertou! A frase foi dita pelo Lula em janeiro de 2010 Vamos lá Presta atenção Veja Eu não tenho preconceito não O cara A que chamam de homossexual no nosso meio A gente chama de viado mesmo Eu sou contra isso E não sei se é uma questão psicológica Ou o tipo de berço que a pessoa teve E quem sabe Agora, você espera um minutinho? É A gente vai entrar no ônibus Espera um minutinho É, entrar no ônibus Tem ônibus Tá cheio de gente Aô, gente! Alô! População boa do Brasil Que está vendo Esse mulher que tá entrando no ônibus Se chama Jonathan Ele 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 tá participando do canal Alex Santos Você mora onde, Jonathan? Paraná Paraná, isso? Eu não tava lembrando Faça o bilhete único Aí no Paraná não tem bilhete único Só não quero que me falte Água da cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem da água Vai, Valtorista Vai dirigir daí Presta atenção Veja Eu não tenho preconceito não O cara A que chamam de homossexual No nosso meio A gente chama de viado mesmo Eu sou contra isso E não sei se é uma questão psicológica Ou o tipo de berço que a pessoa teve E quem sabe Nós Sejamos desculpados Dessas pessoas serem assim Tem que entender como elas são E embora eu não concorde com isso Acho que tem o direito de existir O direito de agirem da forma que julguem melhor Mesmo porque, minha opinião A culpa é da sociedade E não delas Quem? Onde? É o Bolsonaro Bolsonaro Nando, você acha que foi quem? Nando tá desanimado Nando perdeu tanto já que tá desanimado Bolsonaro Bolsonaro Ele não sabe nada mesmo Diz que você não sabe nada, vendo Quem falou isso foi o Lula Vocês erraram A frase que foi dita pelo Lula É uma edição brasileira Da Playboy Deixa eu ver aqui Vamos só mais duas Preste atenção A imprensa Tenta a todo custo Comprar a corda Que irá enforcá-la Quem falou isso? A imprensa Tenta a todo custo Comprar a corda Que irá enforcá-la Foi o Lula Foi o Lula Eu admiro no homem O fogo Tinha aquilo que eu admiro no homem O fogo de se propor a fazer O fogo de se propor a fazer alguma coisa E tentar fazer O fogo de se propor a fazer alguma coisa E tentar fazer E tentar fazer Hitler Adolf Hitler Quem disse isso? Foi o Lula Ou foi o Bolsonaro? Eu acho que foi o Lula E o Bolsonaro não é dessas coisas Eu acho Bolsonaro é dessas coisas? Não é de falar assim Esse tipo de assunto Eu nunca ouvi ele falar assim Do Hitler ele já falou uma vez Já escutei ele falar uma vez Mas não é o Bolsonaro É o Lula que falou isso Você acertou! A declaração foi feita pelo Lula Na edição brasileira da Playboy Em 1979 Resgatada pela Folha de São Paulo Em 1994 Bom, hoje você acertou mais do que errou Não sei, na edição eu vejo Mas foi poucas Acertou mais do que errou Bom, vamos encerrando por aqui Quer mandar abraço Beijo Alô para alguém? Aproveita Quero Então, para todo mundo lá do grupo Ah, do Jonathan TV Ok Então é isso Obrigado Até mais Até qualquer dia então, Jonathan É, falou Tchau Bom passeio Bom, e agora vamos fazer o meu telefone sumir Vamos lá Muito bem, Jonathan Aê Muito obrigado pela sua participação E agora o que a gente faz? Já ficou muito grande, né? Comercial Vamos nos nossos comerciais Vai carnaval, Nando Carnaval, a gente toca a música de carnaval Vem cá, seu guarda Bota pra fora esse bolso Que está no salão brincando Com um pó de bico no bolso Vem cá, seu guarda Bota pra fora esse bolso Que está no salão brincando Com um pó de bico no bolso Vem cá, seu guarda Vem cá, seu guarda Bota pra fora esse bolso Vai Quem te inventou Meu bancadão Teve uma consagração A rua te vejando fez careta Porque mulata, tu não é deste planeta O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas com a dor não pega mulata Mulata, eu quero teu amor Essa é boa? Do índio é boa? Para o que era agora? O que é que a gente faz agora? Nós temos aqui a pergunta Deixa eu perguntar pra você Que está assistindo a este vídeo O que é que a gente sempre faz Em números romanos? Nano! Você sabe o que a gente sempre faz Em números romanos? Não sabe? Se não sabe Você é de casa Sabe? Deixa nos comentários Que na próxima vez Quando eu vou fazer o Vale Tudo Eu vejo Qual é a sua Esforça O que é que a gente faz agora? A gente está sem atração Hoje A não ser que a gente A rote que deu na cabeça De fazer o Vale Tudo Ornando Você Você O que a gente faz? Você vai fazer o seguinte A gente vai Você vai mostrar o seu talento É? Eu não sei o que é que você vai fazer Mas você vai Mostrar o seu talento Se você quiser cantar Você pode cantar O que é que você vai Vai aprontar O que é que você vai Fazer uma mágica Tem que cantar Ah, eu tenho uma mágica Não, não, não Eu tenho uma mágica Eu tenho uma mágica Não, não Eu tenho uma mágica Eu sei Ai, meu Deus Por que é que eu vou Me deixar aqui por favor? Vai Onde é que eu vou morar? Ai, mediquei! Ok! Yay! Sei que o senhor tem razão de falar A casa pra morrer Mas não te confiar Nesse mundo ninguém pode por esperar Olha, eu vou fazer o meu dedinho Quebrar ao meu dedinho Se você pegar o meu dedinho E daí, corta meu dedinho Não, não, não! Ai, meu Deus Que a merda que eu to me metendo Não, mas... Corta meu dedinho assim Ah, ah, dor Agora eu vou fazer o meu dedinho Agora eu vou fazer o meu dedinho Só isso Só isso Eu vou fazer uma mágica muito melhor Preste atenção, preste atenção, contestei aqui, tem desse lado aqui, agora veja o teletransporte O Facebook me lembrou, o Facebook me lembrou, não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu, semana passada eu saí, aí eu fui lá no shopping Fiz e fui lá no shopping, aí estavam lá as pessoas lá, aí do nada aconteceu assim, aí do nada chegou um pouco mais velho do que você Aí chegou e falou assim, seu Alex Santos, aí eu falei assim, sim, eu sou o Alex Santos, aí eu falei assim, ah eu assisto seus vídeos, eu gosto de Pokémon GO Aí eu falei assim, ah que legal, aí ele falou assim, deixa eu tirar foto contigo, eu falei assim, não estamos fazendo nada mesmo, tirei Aí a gente chegou lá e, cara, rar, tirou foto, aí pronto, aí fui, aí eu continuei andando pelo shopping, vai lá, participe duas meninas Aí ela falou assim, ô, você é o Alex Santos, aí eu falei, sim, eu sou o Alex Santos, aí ela falou assim Ah, eu assisto Os seus vídeos, gosto do Vale Tudo Ah, tem certo, eu falo de você Aqui, eu do Vale Tudo Ela falou assim Ah, eu gosto do Vale Tudo Ah, que legal, a maioria das pessoas Gostam de Vale Tudo Ela falou assim, as duas, posso tirar foto com você? Pode, é que pôr uma de um lado Numa do outro e tira O restante eu não sei o que aconteceu Porque a minha mãe me acordou Deixa eu ver o que a gente faz agora Muita besteira, não esquecer Deixa eu avisar vocês Que a página, o canal Alex Santos O canal Alex Santos Ele tem agora o seu perfil no Instagram Então se você ainda não segue Siga, é arroba canal Alex Santos Vem aí Lá tem bastidores, Nando Lá tem, tem memes Lá tem momentos engraçados Lá tem Lá tem quando os vídeos saem, vídeo novo Lá tem então um monte de coisa Então tem que saber os bastidores Hoje mesmo nós fizemos um vídeo ao vivo Enquanto nós aditávamos aqui Os nossos equipamentos Para nós começarmos O nosso aquecimento também Para nós ficarmos soltos Só que Nando está Nando, você está solto ou você está preso? Você está solto ou você está preso? Está solto? Se estivesse preso era só chamar seus advogados Você Bom, mas a gente faz algumas coisas lá Mostra os bastidores Se você quiser Tiver assistido alguma parte Qualquer vídeo do canal Alex Santos Você acha que pode ser um bom meme Você pode fazer um meme E manda para nós Que nós postamos lá e falamos Olha Tal pessoa Que fez esse meme Se liga ela E aí tem conteúdo para lá E aí você ganha seguidores Que que vai ter? Então siga o canal Alex Santos no Instagram Arroba Canal Alex Santos Achei na net Deixa eu ver o Achei na net Vamos lá Vejam só Tem uma cobra Na água E lá na frente você pode ver Que tem um cachorro São dois, né? São dois cachorros São dois cachorros Olhem Prestem atenção no perigo Que esses dois cachorros Estão passando Uma cobra Enorme Vejam só Simplesmente se levantaram Na maior tranquilidade Olha só Na maior tranquilidade Eles estão Vai passar até por cima dela Vai passar até por cima dela Não é possível São cachorros corajosos Aê Muito bem Agora chegamos ao final de mais um Vale Tudo Toca a minha música Já que não tem o vídeo do carnaval Não tem vídeo do carnaval Toca a minha música de novo A minha música A gente vai gravar A gente vai gravar o videoclipe dessa música Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Ha 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 Minha pipa tá no ar Grande E linha grossa Com meu serol Não há quem possa Não encosta Não Vocês que soltem pipa Não soltem pipa com o serol É perigoso Vocês podem cortar a cabeça no povo Então isso é somente música Não é verdade? A gente já vai alertando o povo Não é mesmo? Você que é seu serol Não tem Você pode acabar cortando a cabeça Ou A gente aproveita A gente aproveita pra avisar Que é perigoso Bom pessoal Ficando por aqui Com mais um Vale tudo Voltamos Semana que vem Hoje é domingo Voltamos Semana que vem Então próximo sábado Tchau pessoal Até No dia do carnaval No dia do carnaval